E aí, galera do AllBlue, não sei porque ficou nessa posição de samurai idiota toda vez que começa o vídeo, enfim, não sei porque. Galera, queria agradecer a vocês muito porque... É, agora a gente fala que, pô, o canal é feito por vocês, não é babação não, velho. Porra, as perguntas da sessão do Dagamá, vocês estavam frenéticos essa semana, on fire! Porque, porra, foram 20 perguntas e... Eu seleciono ela na quinta-feira de noite, né? E tava foda pra selecionar, velho, perguntas sérias e engraçadas pra fazer o vídeo muito melhor. Pô, vocês estão... que parabéns, legal pra caralho. E vamos lá, né, que o nosso Dagamá já está ali sentadinho, não é, não, Dagamá? O que foi isso, meu filho? Isso foi uma porta rangendo antes que você nem peça pra aguentar alguma coisa. Beleza, beleza. Vamos lá. Primeira pergunta de André Lauwer, galera. Dagamá, qual o segredo do olho fechado dos ouros? Responda essa aí pra galera. O segredo? Ah, não sei. Pergunta pro olho dele. Ah, 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 Todd. Todd Brinks. Bom, eu acho... eu gostaria que fosse apenas uma cicatriz, Mas deve ter algo relacionado com o poder dele Lembrando que você perde a tridimensionalidade Quando está Caolha Olha aí, Dagamar também é ciência Galera, Lucas, Viana Olha aí, Dagamar, você acha que o Rufi pode virar um Yonkou? Pode, pode, meu filho Mas vai ter força pra isso um dia Claro, mas quero São outros 500 É, tá certo, beleza Agora imita aí uma girafa Tá, mas como imita uma girafa Te vira aí Pode imitar uma bichona? Pode, pode Tudo bem, vai imitar uma bichona E aí, galera do Allblue E aí, filho da puta do galera Pai, que isso é um puto, né? Mas galera, vamos pra próxima pergunta A pergunta de Trafalgar, lol O próprio está aqui, galera Rum, chamos Vamos lá Dagamar, você acha que você já foi descartado pelo Oda? Ah, foi assim que ele escreveu com Caps Lock e tudo Ou vai ser reaproveitado no futuro Vou abalaceir todos os capítulos Sem exceção a partir do 800 Pode se falar Aí, vai ser lá pelo final de Dressrosa, hein? E Kelvin Henrique, se eu não me engano Ele estava no Dagamar A voz do Dagamar 2 também, velho O cara está aqui de novo No volume 3 Da voz do Dagamar Kelvin Henrique, Dagamar O que é que você acha Que quem leva o bloco C Cavendish ou Rebeca? Muito bem Estou entre esses dois mesmo Vimos muito da força do Cavendish Mas acho que não podemos Subestimar a Rebeca Eu acho que ela vai ser dura na queda Eu aposto na Rebeca É, eu também acho que a gente vai se impressionar muito com Rebeca Nesse bloco D Porque o Cavendish se demonstrou forte Mas eu estou achando que não Subestime a Rebeca, galera E a última pergunta é da Dagamar Porque as coisas chegam ao fim uma hora Dagamar, você acha que atualmente o Baba Negra está mais forte que o Shanks? Hummm Hummm, pergunta difícil Bom, acho que não Acho que há um equilíbrio entre os young coals muito maior Que há nos estivocais Por exemplo, Bang e Doflamingo Quem seria o vencedor? Há uma discrepância nesse caso Eu acho que Konzyoko funciona como no torneio Makai de Yu Hakusho Eles não querem se enfrentar Com medo que um terceiro e um gol venha se aproveitar de um vencedor cansado Beleza, cara Beleza, gostei, gostei dessa resposta do Dagamar Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da voz do Dagamar número 3 E até a próxima Mandem suas perguntas no All Blue, galera Como eu disse no começo do vídeo A galera estava frenética Mandou muita pergunta legal Mandem, é interessante demais a interação da galera lá Curtam também o Labassura, galera Estamos quase chegando em 300 membros Ai, que orgulho E a parte 1 do volume 2 Está quase pronta aí Para chegar na página do Labassura E também curtam o Geek, galera Onde eu vou falar sobre todos os outros assuntos E planejo também fazer reviews no futuro Vídeo reviews E é isso aí, galera Até a próxima E aí